Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para transplante de medula em pacientes com doença falciforme. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Cleide Lopes. Com você, Cleide. Bom dia, Carol. A doença falciforme é genética e atinge principalmente a população negra. De acordo com o anúncio feito pelo Ministério da Saúde, a partir de agora, pessoas acima de 16 anos vão poder fazer o transplante de medula óssea. Antes, só pessoas abaixo de 16 anos faziam procedimento, porque não havia comprovação científica da segurança e eficácia do transplante. Então, as pessoas com a doença apresentam sempre anemia crônica, dores fortes com frequência e são mais sensíveis, vulneráveis a infecções. O transplante, então, é a única forma de curar a doença e ele é feito pelo Sistema Único de Saúde. Mais informações sobre esse anúncio e também sobre a doença podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde, Carol. Obrigada pelas informações, Cleide. O presidente Michel Temer visitou em Pernambuco a Hemobras, fábrica de medicamentos derivados do sangue criada para atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Vamos ver como foi na reportagem de Luana Karen. Ainda bebê, Luiz já apresentava os sintomas da hemofilia, doença provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue. O diagnóstico só veio aos 19 anos, depois de uma infância e juventude marcadas pelas complicações da doença. É que o paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante risco. No costume do interior de passar, tipo, 10 dias com sangramento, sem conseguir andar, sem conseguir trabalhar, e a partir do momento que eu fiz o concentrado, o crio precipitado, no outro dia eu já senti uma melhora, entendeu? Então, assim, aquilo ali já foi dando uma melhorada na minha visão, ou seja, assim, uma clareza do que realmente eu tinha, né? Porque você tem um problema, não sabe o que é, e você descobre fazer uma medicação que realmente vai lhe ajudar, isso aí você já dá uma animada na sua pessoa, entendeu? Hoje, aos 49 anos de idade, Luiz leva uma vida normal. Duas vezes por semana faz a profilaxia para evitar as complicações da doença. O medicamento que ele usa é distribuído de graça pelo Sistema Único de Saúde. E agora está mais perto de passar a ser fabricado no Brasil, pela empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. O governo federal anunciou cerca de 643 milhões de reais, entre investimentos públicos e privados, para concluir o parque industrial da Hemobras, localizado em Goiânia, Pernambuco. A obra estava parada há um ano e meio. Nós vamos produzir seis medicamentos que hoje o SUS consome, são medicamentos de alta importância. Tomamos aí como destaque as imunoglobulinas. O Brasil hoje importa a imunoglobulina. Fora a imunoglobulina que é feita por contrato do Plasma Brasileiro, a gente importa uma grande parte. A partir do momento em que isso estiver sendo feito aqui, nós temos a expectativa de baratear significativamente o preço desse produto. Por enquanto, a Hemobras apenas recepciona o plasma, derivado do sangue, colhido nos hemocentros do país. Prepara o material e encaminha para o exterior. O produto depois retorna ao Brasil em forma de medicamento. Esta fábrica vai faturar mais de um bilhão de reais por ano, quando estiver fazendo fracionamento e faturando recombinante, arrecadando recursos, impostos para o Estado e gerando mais empregos para a gente de pernambucano. A retomada da obra vai começar pela subestação de energia. A expectativa é que as obras da subestação sejam concluídas em sete meses. Quando isso acontecer, todo o complexo da Hemobras vai contar com energia suficiente para produzir medicamentos com segurança. Também foram retomadas as obras do almoxarifado e do laboratório, que vai garantir a qualidade do que é produzido aqui. A previsão é que toda a estrutura física da Hemobras esteja pronta até o final do ano que vem. Na cerimônia, o governo de Pernambuco assinou documento se comprometendo a regularizar a situação do terreno onde está a Hemobras. Também foi assinado o protocolo de intenção para a transferência de tecnologia entre a Hemobras, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa suíça OctaFarma. Vamos prestigiar a saúde brasileira e, do particular, prestigiar a Hemobras, que tem hoje, convenhamos, uma dimensão nacional. E posso dizer, sem medo de errar, até uma dimensão internacional. Eu me recordo que, estando, se não me engano, em uma ocasião na China, alguém me falou de lá, me falou do trabalho da Hemobras. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência participa agora, pela manhã, da inauguração da obra de duplicação da rodovia BR-101, no trecho que liga Maceió a Recife. A repórter Gabriela Noronha está no local e tem outras informações. Logo mais aqui em Messias, Alagoas, será realizada a cerimônia de inauguração de um novo trecho da duplicação da BR-101. São 30 quilômetros de pista nova, que vai interligar Maceió a Recife. A obra faz parte do programa, agora é avançar, do governo federal. A cerimônia vai contar com a presença dos ministros Moreira Franco e Maurício Quintela. De Messias, Alagoas, Gabriela Noronha. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho